Do acesso a essas informações do sistema. Artigo 27. O Banco Nacional de Monitoramento de Prisões poderá ser acessado pelos órgãos do Poder Judiciário via web, pelo do Sistema de Controle de Acesso do CNJ, SCA, ou via web-service. § 1º. A liberação de acesso ao BNMP 2.0 será realizada pelo administrador regional de cada tribunal devidamente identificado. § 2º. Os tribunais, no prazo de seis meses, deverão integrar os eus sistemas de processo eletrônico, ou de acompanhamento processual eletrônico, para permitir a expedição de documentos no BNMP 2.0, via web-service. Artigo 28. As informações não sigilosas ou restritas, constantes do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões BNMP 2.0, serão disponibilizadas na rede mundial de computadores a toda pessoa, independente de prévio cadastramento ou demonstração de interesse, por meio do portal de consulta pública, sendo de responsabilidade do Conselho Nacional de Justiça, a sua manutenção e disponibilidade. § 1º. O portal de consulta pública, deverá disponibilizar ferramenta de busca individual de pessoas procuradas e foragidas, e a extração de relatórios, observado o resguardo dos dados pessoais, restritos e sigilosos. § 2º. O portal de consulta pública deverá permitir também, o cadastramento da vítima, sujeito à validação do órgão judicial, permitindo que receba informações relativas à prisão e soltura do agressor. § 3º. Quaisquer esclarecimentos sobre as informações constantes do BNMP 2.0 deverão ser solicitados, exclusiva e diretamente, ao órgão judiciário responsável pela expedição e registro da ordem de prisão ou de internação. § 2º. O acesso à base de dados do BNMP 2.0 por entidades públicas, deverá ser objeto de termo de cooperação técnica, sendo de responsabilidade destas o cadastro de identificação de seus usuários, e a proteção das informações recebidas de natureza sigilosa, reservada ou pessoal. Artigo 30. É vedada a comercialização, total ou parcial, dos dados do BNMP 2.0, e a possibilidade de envios de informações não constantes do portal de consulta pública de acesso para bancos de dados geridos por entidades privadas.